O que tem a moda a ver com a engenharia? E como pôde uma mulher negra fazer sucesso e obter reconhecimento nesses dois mundos tão distintos? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Mora desde criança no Rio de Janeiro, onde cresceu numa família tipicamente suburbana Que se reunia nos fins de semana na Ilha do Governador Estudou em escolas públicas e sempre se destacou nas salas de aula O que foi fundamental para que fosse aprovada no vestibular de engenharia na Veiga de Almeida Iniciou então uma carreira que incluiu a Varig, algumas multinacionais e o Exército Brasileiro Em que foi chefe do Departamento de Engenharia Todo esse sucesso não impediu que aos 45 anos ela desse uma guinada que a levou ao mundo da moda Com alto nível de consciência racial, criou uma marca Santa Resistência Com design autoral e estampas exclusivas que contam histórias através de suas memórias afetivas Do recôncavo e do protagonismo feminino Sua marca já nasceu enaltecendo a estética afro-brasileira no formato slow fashion Produzindo peças atemporais, desenhadas, recortadas e costuradas com calma, com alma E com uma cadeia de produção justa e consciente Desde então, em sua jornada na moda, ela tem colecionado matérias e editoriais Para revistas como Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Noficiel e também desfiles elogiados na São Paulo Fashion Week Nessas passarelas, já jogou holofotes sobre Elisabeth do Toro, princesa de Uganda Desfilou presencialmente com a coleção Joias do Recôncavo Sobre a sua cidade natal, que é berço do samba de roda e do candomblé E na última edição, homenageou figuras históricas como Catarina Paraguaçu, Maria Quitéria e Maria Filipe Heroínas da independência do Brasil Vamos conversar com a engenheira, estilista, feminista e militante negra, Mônica Sampaio Mônica, de queixo caído Acho que não há uma forma de escrever a sensação que eu tive Depois de ter acesso ao seu currículo, aos seus dados biográficos Uma mulher negra de sucesso como engenheira e como estilista E ainda por cima, uma ativista negra e feminista Mônica Sampaio, seja muito bem-vinda no nosso Putz em Resenha Muito obrigada por esse convite Eu sempre fui fã do programa e hoje eu me sinto muito honrada de estar aqui Contando a minha trajetória, juntamente com várias pessoas que eu admiro Que já passaram por aqui Em primeiro lugar, eu gostaria de saber a que você atribui esse sucesso que você obteve Além, evidentemente, do seu esforço Mas a família, o apoio dos lá de cima, dos orixás A que você atribui? Olha, é um conjunto de fatores Eu acredito que eu tive uma base de sustentação que eu tenho até hoje Uma base de apoio que é a minha família Que sempre me apoiaram em tudo, inclusive nessa mudança de carreira Aos meus orixás, que eu sou uma mulher do candomblé, sou uma mulher de fé E, na verdade, em tudo aquilo que eu faço é a paixão Eu coloco a paixão em tudo Desde quando eu era engenheira, eu acreditava naquilo, naqueles números Na transformação, inclusive, da minha vida através da educação Eu canso de falar isso Isso é muito importante frisar isso Principalmente na atualidade, no tempo que nós estamos A educação foi fundamental por eu estar hoje onde eu estou Desde nove eu passei por escolas públicas Então, eu obtive um conhecimento muito profundo Um estudo, uma base, que é muito importante Então, tudo alinhado, família, fé e verdade em tudo que eu coloquei E você me lembra com isso, de vez em quando eu trago essa memória Minha mãe, trabalhando como empregada doméstica Foi ela que me criou E você tem que estudar para ser alguém na vida Era esse o princípio Exatamente Você nação em São Félix, no Recôncavo Baiano Um território de referência para a cultura e as tradições afro-brasileiras Que marca isso na sua vida, o Recôncavo? É tudo É o ar que eu respiro O berço do candomblé, do samba de roda A Irmandade da Boa Morte Uma tia minha foi mantenedora da Irmandade da Boa Morte Então, eu bebi dessa ponte sempre com essas tradições, sempre com essa cultura O meu pai, nós viemos já muito novos, meu pai trouxe também toda essa referência Então, eram coisas que contávamos em reuniões de família Era contado tudo aquilo que foi vivenciado naquela cidade A Dânima era uma cidade muito rica, a cidade de São Félix Existia a fábrica de charutos Dânima Que foi um polo muito grande econômico no Recôncavo Baiano Teve um ápice Ele competia com os charutos cubanos Até hoje existe lá Então, eu falo para todo mundo Quem não conhece o Recôncavo Que vá, que busque Que é um berço de cultura em todos os sentidos É maravilhoso, é o que eu sou Tudo que eu sou, a minha essência Ela vem de lá E se fala em Recôncavo, a gente vai lembrar de Irmandade da Boa Morte A gente vai lembrar de B&B do Mercado De uma série de organizações e de tradições Que são mantidas exatamente naquela região riquíssima do ponto de vista cultural E das tradições afro Exatamente Como eu disse, eu repito O berço do Candomblé nasceu ali Junto com os negros escravizados E toda essa história que trouxeram para Aqui para o Brasil A sua tradição, a sua fé Para poder sobreviver através da fé Buscando uma forma de sobrevivência Para que não se sucumbisse com toda aquela atrocidade Uma das maiores atrocidades da humanidade Que foi a escravidão do povo negro Que até hoje sofremos reflexo disso Certamente E essa vinda então da sua família para o Rio de Janeiro Deve ter sido evidentemente em busca de melhores oportunidades, não é isso? É, eu vi assim O meu pai, ele se aposentou no Inmetro, né? Como física nuclear Sempre foi uma pessoa que estudou bastante a educação Sempre foi o primordial na nossa vida Hoje ele é dono da segunda biblioteca Da segunda maior biblioteca pessoal do estado da Bahia Ele mora em Muritiba, numa fazenda Então eu convido para conhecer a biblioteca do meu pai Ele veio realmente para cá Em busca, ele veio para a Marinha Servir na Marinha Ele foi fuzileiro naval E através disso, estudando Ele se formou, ele foi professor também Uma profissão maravilhosa Que deveria e deve ser mais valorizada Muito mais valorizada Que a gente vê os professores sendo atacados Nós temos que defendê-los Então meu pai foi professor durante muito tempo E se aposentou no Inmetro Como físico nuclear E isso tudo para mim foi Assim, nós temos que ter essa referência Ser de exemplo para buscar essa ascensão Para se curar a bolha Na qual nós fomos colocados Nós fomos colocados por a bolha Através do estudo E você foi criada aqui Então no subúrbio do Rio de Janeiro Foi na Ilha do Governador, exatamente? Ilha do Governador Quais as lembranças dessa época? Um bairro lindíssimo As praias, pescadores Meu avô era pescador Então tínhamos as praias limpas Saindo da Baía de Guanabara As famílias reunidas no quintal A minha avó matava galinha Para fazer aquele almoço de família Em volta da mesa Então tudo isso é a nossa família Grande família negra suburbana Que era ao redor da mesa, da comida E dali você dialogava Você conversava com todos Trocas Alimentava todos eles É um ritual muito negro Muito africano Essa alimentação Em geral Aquilo tudo As reuniões em torno da comida Você estudou, então, em escolas públicas E sempre se destacou Como uma boa aluna Mas o racismo, de alguma forma Se fazia presente na escola? É, ele atravessa a gente Eu acho que Quando você é criança Você tem uma sensação muito incômoda De que algo está errado Mas você não tem a consciência Do que é, acontece Mas você já percebe Porque na minha... Eu tenho 53 anos Então na minha época Não existia essa consciência racial Muito pelo contrário Nós fomos fruto de um embranquecimento Político e cultural Das mães alisarem os cabelos Das filhas De você ver nos casamentos Dos casamentos interraciais Apenas, simplesmente, para clarear Isso era muito comum De você ver pessoas Que não se identificavam Não se diziam negras Ah, é racismo do próprio negro Não Não era viável Não era Era o auto boicote Para que você pudesse viver ali Então Eu sentia isso Quando eu era criança Aquele incômodo Na escola pública, não Você via Uma diversidade de cores Exatamente por ser pública Mas você notava Que as professoras eram brancas As filhas de professores eram Então Isso tudo era muito comum Conforme eu fui Na minha adolescência Indo para a universidade Eu criei Eu ganhei A minha consciência racial Dentro da universidade de engenharia Que era um grupo muito mínimo De pessoas negras Dentro da universidade Então E aquele grupo Se uniu De uma forma muito natural E que Para que nós entendêssemos O ambiente Que nós estávamos inseridos Para que não fôssemos calados Então Assim O racismo Ele atravessa a gente O tempo inteiro A única diferença É que agora A gente entende E tem voz Para que isso Seja Combatido E nós estamos ensinando Para os nossos filhos A combater também Agora você sempre teve Uma paixão Por ciências exatas O que levou Para a engenharia O que inspirou A fazer um curso De engenharia É um exemplo de casa Como eu falei Meu pai é físico Professor de matemática Então é um exemplo de casa Sempre A ciências exatas Ela é muito bonita É apaixonante Porque não tem erro É aquilo Você não tem Você sempre vai ter Aquele resultado Pode vir de diversas formas Mas ele traz aquele resultado Então eu sempre fui muito apaixonada Por números Tive facilidade Ao mesmo tempo Eu sempre fui muito boa palestrante Em falar Escrita Escrever Pelo hábito de leitura Então É isso tudo Me trouxe hoje Para ser uma empreendedora Eu uni Esse lado Da engenharia Das ciências exatas Que te faz Você Ser Bem questionadora Você trabalhar com números Fazer uma planilha Ser uma administradora Que a engenharia te dá Essa visão de administração E o hábito de leitura Essa visão Que através Que foi conquistada Através dos livros Me fez hoje Uma empreendedora E naquela época Então Principalmente Quando você cursou Engenharia Você devia ser A exceção Da exceção Entre os alunos Mas nós Vamos ver Isso no próximo bloco Tá ok Tchau